Pare de ficar rezando e batendo no peito O que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute da sua vida Eu quero que goze, cante, se divirta e que desfrute de tudo que eu fiz para você Pare de ir a esses templos fúnebres, obscuros e frios que você mesmo fez e que acredita ser a minha casa Pois minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias Aí é onde eu vivo e aí expresso meu amor por você Pare de me culpar pela sua vida miserável Eu nunca te disse que existe algo mal em você ou que você era um pecador Ou que sua sexualidade fosse algo mal O sexo é um presente que eu dei e com o qual podes expressar o seu amor, sua êxtase, sua alegria Assim, não me culpe por tudo que te fizeram acreditar Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo Se não pode me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho Não me encontrará em nenhum livro Confia em mim e deixe de me pedir Vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter tanto medo de mim Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem incomodo e nem o castigo Eu sou puro amor Pare de me pedir perdão Não há nada a perdoar Eu fiz você Eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, incoerências, de livre-arbítrio Como posso te culpar se responde por algo que eu mesmo coloquei em você? Como posso te castigar por ser como você é, se fui eu quem fiz você? Acredita mesmo que eu iria criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus que faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei Essas são artimanhas para manipular você e para de controlar Coisas que só geram culpa em você Respeita o teu próximo e não faça o que não queira que faça você A única coisa que te peço é que você preste atenção Preste atenção na sua vida Que seu estado de alerta seja o seu guia Esta vida não é uma prova Nem um degrau, nem um passo no caminho Nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso Essa vida é a única que há aqui e agora E a única que você precisa Eu fiz você absolutamente livre Não há prêmios, nem cartigos Não há pecados, nem virtudes Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno Não poderia dizer a você se existe algo depois dessa vida Mas eu posso te dar um conselho Viva como se não houvesse Como se esta fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir Assim, se não houver nada, terá aproveitado da oportunidade que eu te dei E se houver, tenha certeza que eu não vou te perguntar se foi comportado ou não Eu vou perguntar é se você gostou Se você se divertiu, do que mais gostou, o que aprendeu Pare de crer em mim Crer é supor, adivinhar, imaginar Eu não quero que acredite em mim Eu quero que me sinta em você Quero que me sinta quando beija a sua amada Quando agasalha a sua filhinha Quando acaricia o seu cachorro Quando toma banho no mar Pare de me louvar Que tipo de deusa ególatra que você pensa que eu sou Me aborrece que me louvem Me cansa que me agradeçam Você se sente grato? Então demonstra cuidando de você Da sua saúde Das suas relações Do mundo Se sente olhado? Surpreendido? Expressa sua alegria E esse é o jeito de me louvar Pare de complicar as coisas E de repetir como um papagaio O que te ensinaram sobre mim A única certeza É que você está aqui Que está vivo E que este mundo está cheio de maravilhas Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora Você não vai achar Procure dentro Dentro de você É aí que eu estou Quem vai achar Você não vai achar Se for suicide Então Flash É aí que eu estou E aí que eu czyro Para que não Pour queaa Bafteza